E é isso aí pessoal, continuando então aqui o resgate dos itens do passe de batalha, então aí Fortnite Remix, estamos aí no evento né cara, estamos aí pra acabar então o evento ato final E vamos conferir aqui então o nosso passe de batalha, estamos aqui na página agora do Mialda, temos duas versões dele, tem a versão dele normal, ele é de branco ali né Ele é aparentemente lá no iate, essa daqui é a versão dele no iate, isso aqui não lembro se ele fica na parte do iate também, eu acho que fica lá no iate né, o modo sombras dele Então tá aí, não percebi muito bem, eu acho que ele fica, sei lá, sombras quando é contratado, enfim, não me reparei muito bem a cor aí do Mialdas Que é a fusão né, a fusão do Mialsculo com o Midas, ficou muito legal porque também tem reativo, eles copiaram isso Poxa Epic Games, copia aí uma mística aí, ou uma outra skin cara, que tem um reativo bem legal que antigamente, antigamente tinha os melhores reativos cara Simplesmente os melhores reativos era da era aí né cara, antiga, os capítulos, os primeiros capítulos do Fortnite Hoje em dia não tem reativo mais cara, só transformação aí meio que aleatória, o personagem mudando pra ele mesmo de uma outra versão Ai ai complicado né, na minha vez não tem, então tá aí, Mialdas vamos lá, esse sim vale a pena conseguir aqui, resgatando então Vamos tá aqui pra tela de carregamento dele, vamos ver como é que ele fica, fica assim ó, não sei que parte aqui que ele tá batalhando aqui Dizem que aqui tem uma referência já ao próximo capítulo 6, temporada 1 Será que ele vai aparecer nesse capítulo 6 cara, o Mialdas, ele vai participar de alguma cena do jogo, enfim A gente pode perceber ali em cima ali que tem uma katana e um personagem ali né cara, samurai ou algo assim E aqui atrás tem uma criatura ali também, você pode ver que tem referência assim ao capítulo 6, temporada 1 Ih, está chegando hein, caçada, vamos caçar Rompemos aí então o Mialdas E vamos então aqui a tela de carregamento do Mialdas, eu sou o gato das patas douradas Eu não peço, eu mando, ele é o chefão né Ele era o chefão antigamente, no capítulo bem clássico mesmo, no capítulo 2 lá O Midas né, como andava lá, não lembro se é o Spectre, acho que é o Spectre o nome da organização dele Conheça a história do Fortnite que é fantástica cara, é fantástica, precisa pra ontem virar um filme que é muito legal de assistir Capítulo do Fortnite Remix, então está aí o Mialdas Nathan Fox ali, a arte do camarada Então está aí a picareta dele, filé de ouro hein A carne já se foi, só restaram as espinhas de metal, tem a versão dourada e a versão prateada Cara, essa picareta ficou muito legal, muito boa mesmo, então vamos estar aqui resgatando Custando 6 estrelas Vamos tentar usar aqui cara, acionar, deixa eu ver se tem como Agora acho que não tem como mais não, já usei né Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tem como Ah, tem como acionar, vamos ver como é que é Normal né, não tem nada de reativo Uma picaretada normal ó Não tem muito o que dizer não Mas já vamos equipar, vamos equipar aqui Só que eu queria usar outra versão né Essa é prateada, mas viu, deixa assim mesmo E vamos então conseguir mais V-Bugs, mais sim V-Bugs pra nossa conta Manda V-Bugs pra conta, manda e manda Essa é a musiquinha quando eu ganho V-Bugs Então está aí, mais V-Bugs pra nossa conta E olha só que legal, reativo É isso que eu queria As minhas skins vão ficar douradas agora Toda arma que eu pegar vai ficar dourada É isso que eu queria, Epic Games Você realizou um dos meus sonhos Que era ter um Midas Claro que não é um Midas oficial Mas eu não queria um Midas em si Eu queria esse reativo Que é deixar as armas douradas Vou ter que ver isso na prática Vou ter que cair ali no game E ver se realmente a minha arma vai ficar prateada Eu quero ter essa sensação De ver a minha arma dourada na verdade Olha só cara Sorrisinho dourado Mostra o seu estilo Parte do conjunto miouro Reativo Vamos estar resgatando Mas vamos ver aqui os modelos Então está aí os modelos E você pode ver que não é ativado na hora que atira E sim na hora que você vai pegando a arma Ela vai se transformando aos poucos Em versão dourada Pode ver que não é durante nosso tiro Está vendo? Estou atirando e não está acontecendo nada É aos poucos Então é isso Muito legal esse efeito Simplesmente É isso que a Epic Games precisa trazer para o Fortnite Traz esses reativo Traz esses reativos irados Vamos estar equipando aqui Sorrisinho dourado E está aqui O baixo O baixo dele O Nemesis Nemesis de ouro Laser vermelho É passado O negócio agora é o brilho do ouro Para do conjunto miouro Em breve estaremos aí Como eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores Vai a guitarra Vai virar mochila Vai virar acessório para as costas Digamos assim Vai ficar bem legal né Não vai ficar só naquele festival royale Tanto é que está ali Bera Royale Vai entrar na Bera Royale também Dentro em breve Está ali Bera Royale Porque você pode durante o jogo Tocar uma banda Por isso que está aparecendo ali Que pode ser jogado no Bera Royale Durante a banda lá Você consegue tocar a banda dentro do jogo É isso mesmo Tocar uma música lá do nada dentro do jogo Muito legal Essa novidade aí De festival royale Acessório para as costas Adaga Felina Para o bom e velho jogo de gato e rato Está aí né cara Temos aí o rato Ele é um gato né Ele caça rato E olha a referência Caçada Caçar rato Caçada Próximo capítulo aí Capítulo 6 De Fortnite Vamos lá então Pegar a daga Felina Mochila Um acessório para as costas Tanto faz Vocês aí que decidem O que é Esse item E aí finalmente O Mialdas Vamos lá então Resgatar o Mialdas Então ele é um gato Dourado Então está aí Pardo Conjunto Vamos ver esse reativo Na prática Vamos ter que ver Esse reativo Na prática Então está aí O estilo dele O Mialdas Temos aí O emoji dele Ah não tem como equipar Aqui Era para ter equipado Então está aí O gatolio roger Se expressa no campo De batalha Roger roger Tipo assim Está ligado Pardo conjunto Miojo Animado Poderia ser estático Que aí fica Na nossa mochila Que reflete Os emojis Os gestos Emoticões Estáticos Marca do Mialdas Ficou bem legal Deixe sua marca Então vamos estar Equipando Equipando aqui também Resgatando tudo Marca do Mialdas Então está aí A nova skin Aqui da nossa conta Já testamos a Sky Agora vamos de Mialdas Vamos aqui Estar colocando Os itens do Mialdas Cadê o Mialdas Agora sumiu Sumiu Não Cadê ele Aquele aqui Vamos estar Salvando ele Como favorito A gente faz isso Com todas as skins Então está aí É claro Que eu vou deixar A reatividade ligada Para poder ver Como é que ele Na prática Então vamos aqui Colocar um acessório Dele Que é aquela Adaga Está com ponto De exclamação Fica mais fácil De encontrar Vamos por aqui Já está aqui Está favoritando E voltando Está tudo de boa Aqui Picareta também Vamos estar aqui Editando Aqui do gato Vou deixar essa também Que tem a ver Com Tem a ver com Mialdas Não lembro Se tem uma outra Asa delta Com um negócio De gato Aqui eu vou ter Que mudar Ter que mudar Colocar uma de gato Isso tem que É o que Do arranha-céu Ai arranha-céu Perfeito Deixa esse aí E assim A gente fez O nosso combo Maroto Com os itens Que estavam faltando Então está aí Esse é o Mialdas E a gente Vai ficando por aqui Não se esqueça É claro De deixar Aquele like Aqui embaixo É gratuito Não vai cair O seu dedo Não vai quebrar Seu celular Inscreva-se Aqui em nosso canal Se você chegou agora Para poder acompanhar Os próximos conteúdos De Fortnite Aqui em nosso canal Em breve Teremos aí A continuação Da história Vamos continuar Contando A história Do nosso canal Dentro de um Dentro de uma história Inspirada no Fortnite A gente vai pegar A ideia do Fortnite E acoplar aí Ao objetivo Do nosso canal Tem toda uma história Em volta Do canal Games e Perdidos Aqui desde Seis anos atrás Sete anos atrás De lá pra cá Cada ano É um capítulo E vocês verão Toda a nossa trajetória Contada em uma história Aqui em nosso canal Então é isso Fica ligado Nosso canal Que é muito legal Essa história E até então O próximo vídeo Aqui do canal Games e Perdidos E compartilhe esse conteúdo Aí Para apoiar Nosso trabalho Com o Fortnite Por tempo limitado Como já falei Aqui no canal Games e Perdidos Pessoal E aí 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 Obrigado.